Será que tem que fazer diferente dos últimos jogos para poder sair com a vitória? Fazer mais luz do que o outro time. Acho que isso que está faltando só. Porque o time está se desempenhando bem. Como eu falei da outra vez, o nível de concentração está muito bom. A pegada do time está bem. Você pode ter visto a recuperação do time. Com um a menos em campo, saiu atrás três vezes. Um a zero, depois dois a um, três a dois. E foi buscar no finalzinho. Acho que está faltando só. Não sei se é um pouquinho de sorte, mas a gente balançar as redes, se defender mais. Atacar quando devido e buscar a vitória. Acho que está faltando só uma vitória para engrenar. Vinícius, todo mundo descobre um problema. Não engrenou por isso, só está perdendo por aquilo. Você acha que é um conjunto de coisas? Ou tem um motivo específico? Eu acho que não tem desculpa. A gente está trabalhando muito. Acho que não tem que perder por causa do campo, perder por causa do juiz, empatar por causa disso. Não tem desculpa. A gente está fazendo tudo o que a gente pode. Infelizmente, a bola não está entrando uma bola a mais que o time adversário. Eu acho que a gente tem que continuar com a cabeça seguida e trabalhar muito forte. Cada vez que a gente não consegue uma vitória, tem que trabalhar mais ainda para alcançar o objetivo. E eu creio que o trabalho que o professor Silas está fazendo aqui está excelente. Acho que nós, jogadores, temos que impor o ritmo dentro de campo e buscar essa vitória novamente contra o Oeste. A gente não pode desistir nunca. É o que ele fala, ansiedade lá embaixo e trabalho lá em cima. E se o Oeste tem um grado de dificuldade a mais ou tem um grado de dificuldade que qualquer um clube da CLB tem? Eu acho que todo jogo é difícil. Não importa se você pega o primeiro colocado ou o último. Às vezes é até comum o primeiro colocado pegar o último e tropeçar. Então, eu creio que hoje em dia o futebol brasileiro está muito nivelado. Não existe jogo difícil. Existe o seu nível de concentração e a sua seriedade no jogo. Então, a gente tem que ir com muita seriedade, com concentração e alegria para jogar, para fazer o que a gente mais gosta e sair com resultado positivo. Você nem deu tempo de entrosar direito com o Marinho. Você já tem um outro companheiro do ataque, que é o Fabinho. Muda muita coisa? Muda, mas como eu disse, num momento difícil a gente tem que superar tudo. Eu e o Fabinho estamos conversando muito, como eu converso com o Marinho também. Para a gente se entrosar o mais rápido possível. Eu estou um pouco fora das minhas características. Estou jogando como um falso 9 ali no meio de área, mas nem tanto centro-alvante. Então, eu principalmente tenho que conversar mais ainda com o pessoal para me entrosar um pouco mais. Eu acho que o Fabinho vai dar conta do recado. É um grande jogador também. Quando ele chegou também, eu já tinha falado que é uma grande pessoa, um grande jogador. E a gente espera que ele venha para somar e que possa fazer uma grande partida e nos ajudar. Como é que realmente o Vinícius gosta de jogar? Não é questão de... acho que nem de gostar. É questão que eu sempre joguei vindo de trás com a bola, como eu disse quando eu cheguei. Eu jogo pelas beiradas também. Agora estou em uma posição que eu estou me adaptando. O professor optou em colocar. E eu estou tentando fazer o máximo para ajudar a equipe. Para tentar também me ajudar, né? Me destacar também. Porque eu me destacando, a equipe se destaca também, né? Porque eu estou mais perto do gol. Eu fazendo gols, eu estou ajudando a equipe também. Então, eu espero ajudar da melhor forma possível. Você que veio do futebol paulista, né? Qual é a dificuldade para enfrentar uma equipe como a do Oeste, uma equipe interior? Bom, na verdade, o Oeste, eles tinham... Até os dirigentes deles brincavam que o tronco deles era o campo, né? Vai em Itápolis, que era ruim. Eles pegavam os times com mais qualidade às vezes e igualavam, né? E agora eles estão jogando, se não me engano, em Osasco, né? Eu, sinceramente, não conheço muito o time deles agora. Ele mudou bastante. Eu conheço mais o Mazinho, o Fernandinho. São dois jogadores muito rápidos, né? Habilidosos. E o time paulista é... Acho que o time, independente de ser paulista ou ser do Nordeste... O time brasileiro, hoje em dia, joga pegada. Quase todos os times na mesma função tática. Eu acho que não tem muita diferença, não. Muita gente... Aliás, muitos jogadores reclamam da questão do gramado lá no Antápolis. Parece que o gramado lá no Osasco é bem diferente. É isso mesmo? É, né? O Osasco... Cheguei a jogar esse ano contra o Aldax lá. O Aldax joga lá. O gramado é bem melhor que o de Itápolis, né? Também não é excepcional, mas já ajuda, já melhora. Mas eu acho que a gente não tem que pensar em gramado. A gente tem que pensar no jogo. Em fazer o resultado positivo e... E levar o resultado positivo pra Lucas, né? E depois trazer pra cá de volta. Estava falando, companheiro, em relação ao Fabinho, né? Uma coisa que muda é que o Marinho é canhoto e joga mais pela direita. O Fabinho é deste e joga mais pela esquerda. Isso muda alguma coisa no teu posicionamento? Não. Não muda nada. Pra mim, não. Muda pra ele, né, Lucas? Mas o Fabinho também é um jogador meio eclético, né? Ele joga nos dois lados também. Ele faz... Ele até veio falar comigo também que ele... Se eu quiser cair um pouco também pro lado ali, ele faz ali na roca. Troca, faz a troca também. O Fabinho, acho que sabe até jogar mais de costas do que eu, o Fabinho. Eu tenho até uma certa experiência. O Guarani, ele jogava... Ele e o Bruno jogavam só com dois, então muitas vezes o Fabinho jogava de costas. Na maior parte do jogo. Então é uma semifinal que nós jogamos contra, né? Palmeiras e o Guarani. O Fabinho jogou quase o jogo inteiro de costas. Então ali já falou, a gente conversou muito ali. Então a gente tá se virando ali pra entrosar mais rápido possível. No último jogo, de repente, 20 minutos. Mal deu pra esquentar no jogo. Você teve que ser substituído pela expulsão? É, infelizmente, né? Como eu disse aqui, eu fiquei chateado, né? Mas eu acho que é até bom ficar chateado, né? Fiquei triste, fiquei bravo mesmo, né? Porque... Que não ficaria, né? Eu queria jogar, né? O que eu mais gosto de fazer é jogar. Ainda mais um dia especial que meu filho tava lá. Foi a primeira vez que ele entrou comigo no campo. Mas... Acontece. Espero que das próximas vezes eu... Posso promover a vitória junto com meus companheiros. Método e LP. Método ePAT porque eu gosto muito a gente. alley da venda, né? Uh! Foi por aí Foi por aí